Vai olhando, vai mexendo aqui e ali, você acha preciosidades, como blazer, gente, que custa só 10 reais, acredite se quiser. Eu vou mostrar, porque lá na frente está tudo separadinho pra você. Gil e Companhia é loja de fábrica e também ponta de choque das lojas de shopping. Não tem aquele conforto de shopping, você vai procurar, vai procurar, vai descobrir aquilo que você realmente quer levar pro seu guarda-roupa. Mas em compensação, o preço é tão pequeno. Te falei de blazer de 10 reais? Olha, gente, 10 reais, um blazer de microfibra todo forrado. Não dá pra perder isso, você pode coordenar com saias, tem calças também por 10 reais, tem as blusinhas, olha, 10 reais em puro linho. Olha essa daqui, que delícia, com certeza, 10 reais. Esse blazer, gente, é puro linho, é todo forrado, custa só 10 reais, você pode coordenar, fazer conjuntos maravilhosos, gastando muito pouco na Gil e Companhia. Tem vestidos e tem blazer até de lã. Olha esse blazer, ele é todo forrado, não tá bárbaro? Custa só 30 reais, tem vários modelos e cores pra você arrasar. Blazer de pura lã forrado por apenas 30 reais, tem esse aqui mesmo, na Gil e Companhia. E os conjuntos, conjuntos bárbaros pra você aproveitar? A partir de 25 reais, esse custa 25, tem outros e venha confirmar porque você vai amar. De segunda a segunda, das 9h e 6h, na Alameda 2, Sargento, Série Férias 381, Parque Novo Mundo. Tem também na Dom Pedro II, 167. O telefone daqui é 69674733, qualquer dúvida, ligue, mas não deixe de vir, gente. É um achado, é Gil e Companhia. Aqui você consegue sair, ó, cheia de sacolas e sem gastar muito dinheiro. Isso não é bom demais? Aproveite!